Hoje um casal Me fez lutar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver E vou te procurar E vou te procurar Aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris lá está Toda a paz do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o seu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Ficar sem te ver Vou te procurar Vou te procurar Aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris lá está Toda a paz Do nosso amor A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então Quando tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que vês comigo? Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que vês comigo? Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim eu sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então Então Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que vês comigo? Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal Dos meus vícios Se eles tão salvando O que vês comigo? Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Márcio Valente Márcio Valente Márcio Valente Márcio Valente Márcio Valente Em nome de Tino Top Brasil Márcio Valente Sou um cara normal Que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social Posso contar piadas Mas não sei nenhuma frase de amor decorada E até a bússola já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo a camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também E até a bússola já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo a camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também É você que me caiu também Primeiro eu, depois nem você Desculpe aí, mas é assim que vai ser Fui criado no mato Mas não sou peixe não Não me luto nesse teu rabetão Você é bonita Tremenda princesa Sua beleza Ofusca qualquer um Coisinha pequena Da pele morena Que gosta de dar golpe Aqui não vai ser mais um Se não for me dar um amor verdadeiro Deixa o vaqueiro Mas se me respeitar E não querer me dar golpe Vai ser meu love Se não for me dar um amor verdadeiro Deixa o vaqueiro Mas se me respeitar E não querer me dar golpe Vai ser meu love Se não quiser respeitar o vaqueiro Deixa o vaqueiro, menino Primeiro eu, depois nem você Desculpe aí, mas é assim que vai ser Fui criado no mato Mas não sou peixe não Não me luto nesse teu rabetão Você é bonita Tremenda princesa Sua beleza Ofusca qualquer um Coisinha pequena Da pele morena Que gosta de dar golpe Aqui não vai ser mais um Se não for me dar um amor verdadeiro Deixa o vaqueiro Mas se me respeitar E não querer me dar golpe Vai ser meu love Se não for me dar um amor verdadeiro Deixa o vaqueiro Mas se me respeitar E não querer me dar golpe Vai ser meu love 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 Não vou nem de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Perdida Perdida Meu telefone Nosso endereço Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chula De arroz Na gente Em dias que eu acordo pensando em você Em questão de segundo Vejo o mundo desampar Aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheio de rosada e abelã Tem um perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo Quero bem Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha vida Pra viver a sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh 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 Vão me levar, onde as minhas mãos, não podem chegar Me leva onde você for, estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Tem uma canção que diz que tem amor, tem saudade, quem tem saudade, quem tem saudade, quem é bem É uma realidade, onde não tem amor, não mora a felicidade Eu amei essa mulher, todos precisam saber Quem não ama, não merece desse mundo viver Eu estou apaixonado, vou amar até morrer Para viver sem amor, a vida não tem sentido Como dói o coração, sem ele estou perdido Vou viver de mundo afora, vou chorar do chão cair Se ela volta eu aceito, mesmo do pouco falada Receberei com carinho, será bastante abraçada Porque quem ama perdoa a mulher que foi errada E se ela voltar pra mim, pode ficar com certeza que será bem recebida Vai comer na minha mesa, vai dormir na minha cama Igualmente uma princesa Volta e volta que eu quero com muita satisfação Porque sou apaixonado, por ela tenho paixão Porque quem ama perdoa a maior ingratidão Todo reinado tem fim, tudo nesse mundo passa Mas quando a mulher é bela, vendo seu corpo na praça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça Mas depois que fica feia, pouca gente lhe abraça Ei, Marcelo Valente e Ferreira Ei, meu parceiro, esteu esse mesmo Ei, Marcelo Valente e Ferreira Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Quem me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa amar de mim Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado tão recente Quando a gente se deixou Quando a gente se deixou Depois eu tô diferente E você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Me falaram e agora vi de perto Com você está tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Amarrado na pequena da pele morena Pense numa perfeição Me encantei no seu olhado Eu fiquei apaixonado Te entreguei meu coração Ela é dona de um sorriso Mas pelo que é pra hoje eu já vi Nem vou falar do teu beijo Só pensando nele E não consigo mais dormir Nem vou falar do teu beijo Só pensando nele E não consigo mais dormir Ela é dona de um olhado E canta com qualquer coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços Ganhei seu coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços Ganhei seu coração Amarrado na pequena da pele morena Pense numa perfeição Me encantei no seu olhado, eu fiquei apaixonado, te entreguei meu coração Ela é dona de um sorriso, mais belo que até hoje eu já vi Nem vou falar do teu beijo, só pensando nele, não consigo mais dormir Nem vou falar do teu beijo, só pensando nele, não consigo mais dormir Ela é dona de um olhado, que canta qualquer coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços, ganhei seu coração E eu tenho o privilégio de ter ela em meus braços, ganhei seu coração Eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama garinhoso e na pista sofro E aí, agradeço a Deus! Vejo essas mãos calejadas, sua caça rasgada, que nada me ilude Eu faço o queijo, tudo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de cima é enriba, pra onde é pronto, onde é mais original Moça, esquece a cidade, viver de verdade, o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeita o meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama garinhoso e na pista sofro Eu não vou mudar, respeita-se meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama garinhoso e na pista sofro Lembro bem daquele dia, em que o nosso amor nasceu Eu prometi te amar mais do que eu Você aos poucos foi abrindo a porta do meu coração Depois entrou, fechou a porta e não saiu mais não Como um toque de máscara, eu me apaixonei por você Ai como era difícil ficar um simples dia sem te ver Eu multipliquei todas as estrelas do céu por cada gota d'água, o oceano O resultado desse cálculo é só a metade do que eu te amo Como um louco, eu te amei pra valer Como um louco, só pensei em você Como um louco, não cansei de te amar Só te amei Como um sol, ilumina o verão Eu sou louco, pelo seu coração Como a brisa, que sopra amanhecer Eu sou louco, louco por você Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Ei, esse é o Marcelo Valente, menino A paixão é o coração de nós Ei, o Marcelo Valente do Ferreira Ei, o Marcelo Valente do Ferreira Ei, o Marcelo Valente do Ferreira A paixão viu Ontem à noite eu beijei alguém E o choro não caiu Sua roupa que caiu A paixão viu Hoje mesmo olhei sua foto E não arrepiei Até assustei Quero falar com minha que chega pra você Sua voz cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite e vira cor Mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Essa noite eu beijei alguém E o choro não caiu Sua roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo Hoje mesmo olhei sua foto E não arrepiei E não arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Sua voz cê pode ver Sua voz cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite e vira cor Mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Culpado Eu mereço adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de trauma Os seus traumas Calma o meu senhor Me excesso E as vergonhas Que te fiz passar no meu corpo Todas as vezes Que te pisei com o meu ego O que doeu em você Pode ter certeza Que tá doendo em mim Mesmo sabendo Que eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão Como eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei quando eu vim digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perto lá Eu sei que é foda Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dona desse tipo Essa semana Mesmo sabendo Que eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão Como eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei quando eu vim digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dona desse tipo Essa semana Cheguei lá Estou falando Leath Conf consume Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas, choram minha alma Como um pássaro de asas machucados Meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas invadem meu coração Lágrimas, palavras de alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Lágrimas, eu choro por x Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor do que deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo voltei procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim E sempre fui um grande amigo de você Só que não sei mais se assim vai ser Sempre que encontrei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não E ser só seu amigo não dá mais Música Música Por agressivos assuntos Citá-los ao meu respeito Tudo que vivemos juntos Se por por mim tá desfeito Posso tanto sentimento Decidi que o casamento Já a gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia A vida dos que eu pedia Fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi Padecendo até agora Não dá mais já decidir Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões Essa também eu não vou Cansei de ser idiota Como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando Que casamento enricava Eu também casei pensando Que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude me dar dinheiro Você não me amou também Ambos somos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz Aperambular nas ruas A casa fui eu quem fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala da pequena E uma roupa de serviço Segunda lei que não para Quando o casal se separa O homem só leva aí Ei, Marcelo, a lei é diferente Ei, Marcelo, a lei é diferente Sela outro matrimônio Pra gozar da sua vida Dividir o matrimônio Humano e o mal vivido Se o seu problema for esse Não tenho nenhum interesse Pode ficar sossegada Sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra Não quero te prejudicar em nada Ei, Marcelo, a lei é diferente Eu sei das dificuldades Que eu voltei, mas tô disposto Prefiro viver sozinho Do que morrer de desbocho Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem você se decide Eu decidi por nós dois Eu sei das dificuldades Que eu voltei, mas tô disposto Prefiro viver sozinho Do que morrer de desbocho Essa decisão pensada Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem você se decide Eu decidi por nós dois Eu decidi por nós dois Eu decidi por nós Eu decidi por nós Mulher Mulher pedacinho Mulher pedacinho Mulher Mulher pedacinho Mulher Mulher pedacinho Mulher pedacinho Mulher Mulher pedacinho Mulher Mulher faz homem pecar, bebê e se embriagar Ficar valente e brigar, lutar por ela morrer Mulher faz homem pecar, bebê e se embriagar Ficar valente e brigar, lutar por ela morrer É marcial valente e ferente Mulher faz homem pecar, bebê e se embriagar